Se você quer vir trabalhar no Canadá e transformar a vida da sua família, essa pode ser a sua grande chance, filhão. O Grupo Herve, o maior conglomerado empresarial do Atlântico-Canadense, em parceria com a Pay Brasil, uma agência de recrutamento aqui do Canadá, está indo ao Brasil contratar profissionais brasileiros. Algumas semanas atrás eu anunciei as primeiras vagas aqui e hoje eu trago uma atualização importante, tá? Agora você tem a chance de se inscrever, participar de uma entrevista presencial. E em breve, é lógico, vai estar me enviando aquela mensagem dizendo Filhão, aquele dia você anunciou a feira, eu me cadastrei, fiz a entrevista e consegui a minha job offer. Então bora lá, sobe a música, filhão. É isso que eu quero ouvir de você, fechou? Está preparado, filhão? Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cana Brasil, uma plataforma digital de ensino 100% focada em te preparar para vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Isso mesmo, chegar aqui no Canadá já contratado. Eu sou especialista no mercado de trabalho canadense e já ajudei centenas de famílias a realizarem esse sonho. Esse foi o caminho que eu utilizei para chegar aqui aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma área com demanda, tá? Se eu conseguir, você também pode. Esse vídeo vai ser bem direto ao ponto, mas antes eu quero deixar dois recados aqui para vocês, tá? Dois recados muito importantes, beleza? Fica comigo até o final. Primeiro recado, filhão, Aulão do Filhão, dia 4 e 5 de setembro, quero te convidar para participar do Aulão do Filhão. Serão dois dias de conteúdo exclusivo e gratuito, tá? No primeiro dia, eu vou te ensinar tudo sobre o mercado de trabalho canadense e as profissões em demanda, beleza? No segundo dia, vou te mostrar uma das formas de procurar e aplicar para vagas de trabalho que estão, né, digamos assim, disponíveis para contratar estrangeiros. E atenção, essas duas aulas não ficarão gravadas, tá? Então, garanta a sua presença ao vivo. E é lógico, no dia 5, logo após as aulas gratuitas, eu vou abrir as inscrições para o nosso treinamento, o SOS Emprego do Caradá, onde eu ensino um método detalhado que eu desenvolvi para aprender tudo o que você precisa para conquistar a sua oferta de trabalho, tá? Clica aqui na descrição desse vídeo, garanta a sua vaga, fechou? E o segundo recado, vídeo especial nesse domingo, tá? Nesse domingo, eu vou publicar um vídeo para esclarecer algumas notícias e mudanças recentes que aconteceram no Canadá. É essencial que você assista para ter clareza e se planejar da melhor forma. Então, não perca esse vídeo, domingo, 11 horas da manhã. Agora sim, vamos lá sobre as vagas. Aproveite, comente aqui abaixo em qual área você tem experiência profissional, em que estágio você está nesse processo para vir para o Canadá, né? Se está aprendendo inglês, francês, está se graduando ou está adquirindo experiência profissional em alguma área. Me conta aqui nos comentários. Então, bora lá, compartilhando a tela aqui com você agora, nesse exato momento, SOS Emprego no Canadá. Esse é o nosso treinamento, né? Que vamos estar disponibilizando aí na próxima semana. E vamos para as informações. Entrevistas presenciais no Brasil, tá? Entrevista presencial em outubro. Qual a data, filhão? São Paulo, 18, 19 e 20. Curitiba, 21 e 22. Montevidéu, no Uruguai, dia 24, para as vagas de Truck Driver. Santiago, no Chile, dia 25, também para as vagas de Truck Driver. Esse evento é realizado pelo Grupo URV e a Pay Brasil, beleza? Um disclaimer aqui, é uma nota importante, tá? Para vocês não terem dúvida. A Cara da Brasil atua apenas como facilitadora, conectando trabalhadores a oportunidades. Não participamos do processo seletivo e não temos acesso às etapas internas de seleção. Caso o seu perfil seja selecionado, a empresa recrutadora, ou seja, a Pay Brasil, entrará em contato diretamente com você. Nós não sabemos quem vai ser escolhido, quem que não vai. Ah, filhão, por que eu não fui escolhido? Isso aí, gente, a gente não tem acesso a essa informação. A gente está aqui para divulgar. E sempre quando vocês tenham uma dúvida, a gente entra em contato também para conseguir esclarecer de uma maneira mais precisa para vocês. Mas sobre o processo em si, nós não temos o acesso, beleza? Bora para as profissões. Como eu disse no início do vídeo, nós fizemos vídeo falando de cinco profissões. Agora foram incluídas novas posições, tá? Então, ou seja, a Job Offer não acabou. Por isso que é importante você assistir o vídeo de domingo, onde eu vou trazer todos os detalhes para vocês, tá? Bora lá. Profissões para esse evento do Brasil. Heavy Equipment Operator. Se você é operador de máquinas pesadas, trator, pá carregadeira, retroescavadeira, tem experiência profissional, tem um inglês ali para passar na entrevista de emprego, pode se candidatar, porque eles estão contratando, tá? Pipe Labor, se você trabalha com tubulação, se você trabalha com ajuste de tubulações grandes, solda, montagem, tudo que estiver relacionado à tubulação aí, também tem vaga para você. Se você é carpinteiro, carpinteiro de construção, carpinteiro de formas de concreto, você tem experiência nessas áreas aí, essa vaga é para você também. Mecânicos de tratores Caterpillar. Se você conserta máquinas agrícolas, máquinas pesadas aí da marca Caterpillar, tem certificado, tem experiência profissional, o Grupo Herve também está contratando esses mecânicos, tá? Forest Machine Operators. Se você é operador de máquina florestal, essas máquinas que colhem eucalipto aí, essas máquinas que fazem a pega ali e colocam na carreta, é Harvest e Forger. Se você tem experiência nessa área, tem um inglês ali para passar na entrevista de emprego, galera, participe, porque é uma área em altíssima demanda, que vai continuar em demanda nos próximos anos aqui no Atlântico, fechou? Bora lá para outra lista, Forest Machine Supervisor. Se você é supervisor de máquinas florestais, essas mesmas máquinas que eu citei aqui, você trabalha numa indústria de celulose, numa indústria, numa fazenda de plantação de eucalipto, né? E você supervisiona ali a máquina, as máquinas ali que fazem o processamento dessa colheita aí, também estão contratando. Forest Machine Mechanics. Se você é mecânico dessas máquinas, então são duas posições diferentes. Supervisor de máquinas florestais e mecânico de máquinas florestais. Essas Harvest e Forger, ok? Production Line. Operador de linha de produção. Se você trabalha na fábrica da Fiat aí, montando o carro, na Volkswagen, na Toyota. Se você trabalha numa fábrica de parafuso. Se você trabalha numa serraria, se você trabalha numa madeireira e que entra uma matéria de um lado e sai um produto acabado, semi-acabado do outro, essa vaga também é para você. Dois anos de experiência. Se você está trabalhando na área, tem que estar trabalhando na área, tá? Para essa posição de Production Line aí. E a maioria de todas as profissões, sendo bem sincero com vocês, o ideal é que vocês estejam trabalhando no momento. Você vai pesar, vai fazer diferença. Filhão, eu parei tem um ano. Vale a pena eu me cadastrar? Gente, se cadastra, você não tem nada a perder, tá? Você só tem a ganhar. Porque se o seu resumir for bom, se você tiver uma vasta experiência ali, se você se explicando ali, pode ser que você tenha uma chance. O não já é certo. Então vai lá e consiga e tente o sim, ok? Truck Driver, carteira E. Motorista de carreta, gente. Não pode ser motorista de caminhão trucado, tá? As vagas são para motorista de carreta. Categoria E. Filhão, só tem uma carteira. Não adianta, tá? Você precisa de ter experiência profissional e tem que comprovar essa experiência de motorista de carreta. Se aí você trabalhando autônomo, você trabalhando agregado, se você tem a sua própria carreta, tudo isso tem forma de você conseguir comprovar essa experiência aí, ok? Engenheiro de sistemas de automação. Então, se você é engenheiro de sistema de automação, também tem vaga. Vaga aí, top, para você que é engenheiro de sistema de automação. Mais uma vez, né? Só peão não, filhão. Tem vagas assim para níveis mais selecionados também. Engenheiro de confiabilidade, de elétrica e instrumentação. Se você tem essa habilidade, pode se candidatar que as suas chances são gigantescas, que o grupo URV está precisando muito desse profissional. Supervisor de elétrica e instrumentação. Também tem vaga no grupo URV. Outra vaga, planejador de manutenção de elétrica e instrumentação. Também tem vaga. Filhão, eu sou engenheiro, eu vou atuar como engenheiro? Não se preocupe com isso agora, nesse momento, porque você vai exercer uma função aí baseada na sua experiência profissional. Não com título de engenheiro aqui no Canadá, pelo menos a princípio, até você revalidar seu diploma, coisa assim. Mas você vai conseguir atuar na área, sim, baseada na sua experiência, tá? Só foque nisso aí. Tenha experiência profissional, participe do processo. Mecânico e industrial. Se você trabalha como mecânico de manutenção em uma linha industrial, principalmente se for uma linha de produção, já é um plus que você tem, tá? Correia transportadora, esteira transportadora, tudo que estiver envolvido ali, esteiras e equipamentos que movimentam a carga de um setor para o outro. Para continuar o processo de fabricação, se você dá manutenção nesses equipamentos aí, você também está na frente e tem muita chance de ser contratado. Como que eu faço para me inscrever, filhão? É muito simples. É só clicar no link desse vídeo aqui, seguir todas as diretrizes do preenchimento do formulário, anexar os documentos que eles estão pedindo e aguardar o contrato da empresa de recrutamento. Eles irão entrar em contato com você, selecionando o seu perfil para marcar os próximos steps aí, os próximos passos. Mas não deixe de se cadastrar hoje, tá? Hoje é dia 30 de agosto, daqui dois meses, você tem 60 dias para deitar o cabelo, reforçar o inglês, reforçar o francês aí e estar preparado para essas chances aí, ok? Boa sorte a todos vocês então que estão nessa jornada, nessa missão de conseguir vir morar aqui no Canadá. Voltar aqui para a tela principal. Vou deixar dois vídeos aqui para vocês, tá? Um vídeo falando sobre 50 profissões que o governo está facilitando para conseguir vir para cá, para você conseguir uma oferta de trabalho e aplicar posteriormente para a sua residência permanente. E vou deixar aqui também novos programas, um vídeo com novos programas, qual que é a tendência para os próximos meses e para os próximos anos aí. As mudanças que o governo está fazendo para facilitar em vários setores, fechou? Então é isso, vejo vocês dia 4 e dia 5 de setembro lá no Aulão do Filhão, beleza? Siga firme, não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre, um abraço!